Senhoras e senhores, eu venho com muita honra dizer que finalmente batemos os 2 mil seguidores no Instagram. Sério? Finalmente! Eu sou... Se não tem... Se prepara, seus filhos da p***! Tirou um tempinho pra agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que nos sigam também no Instagram. Todas as nossas redes sociais estão na descrição, então pode ir lá dar uma olhada. Pra vocês mulheres que estão enchendo a minha DM de mensagem, continuem. Fala, meus caribratos, tudo bem com vocês? Tamo aqui de volta no YouTube e hoje o desafio é o desafio da bolada no saco. Um de nós vai chutar 4 bolas em direção do pessoal que vai estar sentado na linha do gol. O pessoal que vai estar sentado na linha do gol, logicamente, vai estar com a perna aberta. E intercalado entre as pessoas, também tem garrafas e vocês vão entender o porquê. Se a pessoa chutar e acertar a garrafa, é um total de 10 pontos. Se a pessoa chutar a bola e a pessoa que estiver sentada se mexer, são 50 pontos. E se você acertar o ovo do amiguinho, são um total de 100 pontos. Então é isso, bora lá pro começo do desafio. Vou abrir a perna aí, rapaziada. Rapaz, boa sorte, para a nossa. Ai, mim está fudido. Chupa a trouxa! Ai, meu Deus! Você se mexeu. Ele se mexeu, Gê. Ele mexeu, não? Ele mexeu a cara. É que o bagulho era o meio, entendeu? O meio, ou ia você no Thiago. Aí eu ia acertar alguém, senão eu ia estar fudido. Eu saio do masoquista jogar a bola em nós agora. Ai, cara. Está de boa, não se mexeu também. Esse vídeo é muito bom, velho. Ai, nossa. Eu me mexi depois que a bola bateu. Ah, não, foi só. Ai, meu Deus. Ah, mexeu. Mexeu, vai, mexeu. Mexeu? Então 50 pontos para você. Cinquitinho. Eu quero ser útil. Eu quero ser penúltiplo, então. É, vai. É, vai. O que me resta? Ah, não. Não pegou, não pegou, não pegou. Foi bem quase, mas não pegou. Não, mas ele se mexeu. Não pegou bem no ovo. Então 50 pontos. Isso foi mal. Isso foi mal. Tá de boa, não pegou, não. Ai, c****. Você é maluco, pô. Foi vingança da bola na cara, pô. É difícil, velho, esse pouco de mexer. Ô, yeah, você me deu uma bica, filho da p***. Ô, yeah, é maluco, velho. A última foi bica. Eu não vi mesmo, eu tava virado pra trás. Se vira nele. Eu não. Tipo, eu fui fazer comprou com você também no c***. Vou deixar bem claro, tem quatro bolas, quatro de vocês. Uma pacada. Pode devagar, não, não mete o meu. Ah, se mexeu, se mexeu. Mexi, se não mexer, se é certinho. Ah, se for uma garrafa. Pegando a garrafa, se vai lhe vindo ou tipo, sei lá que caiu bem, pegando a garrafa, velho. Qualquer coisa, mano. A garrafa tombou, ponto. Ah, essa eu fui pra garrafa, pra falar a verdade, mano. Você é meia desculpa? Não, não, não mete o meu. Você é o que que tá com o gado? Nossa, que m****. Ninguém tá zerado, todo mundo se mexeu, c***. Não tem como. Você vai ver se não tem como. Tem que fazer o gado p***. Ó, e lembrando que quem perder, velha história, né? Paga castigo ainda por cima. Que vai ser dado pelos nossos seguidores no Instagram. Então, se você não segue a rouba na underline Miradez, vai lá seguir que você pode participar de conteúdos que nem esse. Manda bem, Thiagão. Obrigado. Eu acho que não, tá mal. Me dá um beijo. Digou. Bora também. Roger Guedes. Segunda-feira eu vou na c*** do jogo, mano. É bom se fazer um gol, tá bom? Vamos? Bora? Vai, garrafa. Já dá p***. Não. Não? Não. E seu combate? Você me f***. Vale, bota? Vale. Até porque é fisicamente impossível, tá? Eu vou acertar as duas balas no meu ovo. Que resposta? Não, são vários soldados, eu tenho uma chance aí. Oi, Skane. Oi? Cadê o seu celular? Eu acho que eu vou pegar mais o microfone aqui, mano. Porque eu acho que esse microfone não pega o que o Arthur fala. Tá quente. Ai, meu Deus. Caralho. Seu nóia. Eu sabia que ele tinha visto que eu tinha tirado a capinha de celular, então eu joguei você, tá ligado? Abre mais a perna. É, o Ian tá meia bomba aqui nessa p***. Ô, você tá indo meio doidão, hein? Eu quero a garrafa. Agora 10 pontos só, p***. Yes. 20. M***. Os caras já se adaptaram às adversidades, ninguém tá se mexendo mais, p***. É que você não oferece perigo, yes. Quase. Nossa, eu nem mexi, ó, que orgulho da nação, mano. Nossa, de novo. A cara dói mais do que na bola. Filho da p***. Se mexeu, pra c***. É, mexeu. Comecei o troco, tá? Agora esse bundudo do cometa aí, tio. Esse bundudo do cometa é p***. Tá manjando minha bunda, né? Você entende melhor. Esse bundudo do cometa. Sim. Em quem, Thiagão? Em quem? Quem que você quer? A primeira joga em mim. Pra não aparecer aqui porjado. E depois as próximas três, só no G. Tá. Ou número 2, cê espera. Pode ir p***. Open da perna. Ai. Pegou. Cenzinho, cenzinho. Esquilhado, hein? Tem alguém que se vê? Eu e ele. Ah, na verdade, ele mexeu. Ah, vai c***, mano. Não, nossa, rampou. Quase. Quase. Um em cada, vai ser justo? Socialismo, né, brother? Nossa, mas deu um... Ele fez uma embaixadinha. Pegou o zinho? Ah, mas tu se mexeu. Não, pegou, mas eu me mexei. Mano, é muito agonizante isso, cara. Mexeu. Cara, c***, c*** de uma c*** de você, hein, mano. É que eu matou a minha cara de novo, mano. Tchau. Imagina se pega no pé dele e vai direto na bola do gênero. Ia fazer meu dia. Desde que eu não faça esse plaquia do Roger Guedes, eu só perco, tio. Impressionante, cara. Mexeu, né? Mexeu. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ai! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Demand, demand. Ele acertou duas. Ele acertou o terceiro e abarrou. Ô, dá um 10, rapidão. Tipo, real, realzinho mesmo. É, dá mesmo. Ô, na moral, se eu perder meu filho, eu sou maluco. Sim. Ai, não, 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 não. Não, mexeu. C***, ele pode se mexer, bicho. Pô, eu não consigo, eu tenho agonia. Ah, não, 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 não. Ai, eu me meti, eu me meti. Ah, eu não sou louco, mano. Eu não sou louco. Nossa. O dinheiro é muito bom, pô. Ah, não, 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 não. Tá de boa. Seu nome nem é Henrique. Ai, deu cana. Ah, não. Ele não quis se submeter. Eu ia pegar aqui a bola. Eu ia pegar aqui, ó, 150, irmão. Eu tomei igual um deusa dele, mano. Ah, vai na Cometa, Géris. Oh, deu um A, deu um A. Ah, deu uma tolinha, irmão. Não, ele se mexeu por causa da sinércia. Inércia. Não se mexe. Inércia. Inércia. Ah, vai tomar no c***. Mexeu. Me mexi, me mexi. Se o João Guimarães Rosa pode inventar a palavra, por que eu não posso? Ah. Mexi. Ah, mexeu. Ele se mexeu. Mexi. Ah, f***. Imagina, ele se mexeu porque a bola pegou nele. Não, foi eu. Não, ele mexeu inteiro. Ele me deu um fulhinho. Ah, não. Essa, se pegar, faz cosga, f***. Vai de novo, mano. Na moral. Não, não, não. Vai de novo. Vai de novo. Vem em mim. Vem em mim. Vai nele, então. Vem em mim. Vai nele. Vai botar suas furinhas. Você não vai mexer. Vai. Você não vai mexer. Vai, vai nele. Fecha o olho. Fecha o olho. Ai. Não, não mexeu. Não mexeu. Não mexeu. Não mexeu nada. Nem viu nada. Nem viu nada. Nem viu nada. Cala a boca. Cala a boca. Foi uma b**** essa. Ai, que merda, velho. Vai, vou dar um speedrun aqui. Se mexeu, se mexeu. 50 pontos. 200inhos pra mim. Ai, vai, para, mano. Eu ia ganhar 200 pontos nessa brincadeira aí. Ô, Gê, toma que nem homem, p***. Se eu tomei a sua, você toma a minha agora. Se mexeu, se mexeu. 150 pontos. Podia ser pior. Batou comigo. Batem contigo? Ai, eu tô mamado já, p***, né? Curar tudo, hein, mano? Ai, eu tenho, vai, eu tenho, vai. P***, para de brincar com o cenário. C***, você é louco. C***, você é louco? Nossa senhora. Mexeu. Não, eu tomei uma boada na cara. Eu me mexi porque eu tomei uma boada, c***. Ah, mexeu, mexeu, mexeu. Mas você pegou na p***. Mas você pegou na p***. Não, não pegou. Mano, é que você me pegou desapercebido, c***. 100 pontos, 120 eu tô. Eu vou de novo ou vou por último agora? Vai por último. Você tá com menos pontos? Vai em ordem de pontos. Existe um mundo, tá? Que eu não me f***. Eu parei, meu filho. Não mexe, não mexe. Não mexe, não mexe. C***, tomando com o Gê. Qual é a chance? O Gê já ganhou essa p***, né, mano? Gelado. O Gê tá com mais pontos? Tá. C***, não é que ele tá com mais pontos. Ele tá disparado. Quem que vai agora? Quem tá com mais pontos. Tá eu e o Erton empatado. Vamos, entorno. Agora o Gê não tá com mais, eu acho. Não, tá empatado ele. Ô, isso daqui é genuinamente agonizante. Tipo, demais, cara. Parece que a gente foi preso, né, mano? Hã? Sim, cara, tá maluco. Não, é que depois explica a lógica. Pegou, pegou? Pegou na coxa. Ah, isso aí. Sem pontinho. Sem pontinho. Vai em mim, c***, vai. Em mim. Vai. Cê é maluco. Cê é maluco, p***. Ah, nem f*** indo, mano. Vai nele, ele se mexe toda hora. Vai nele. É ele. Ó o Gê, ó, c***. Tá bom que eu tô nos outros. Chuta bom nele. Nossa. Agora explica a lógica, gente. Vou explicar. Os presos por terrorismo nos Estados Unidos, eles ficavam presos numa prisão lá que eles tinham que, eles eram meio que torturados. Eles tinham que ficar no sol, assim. Guantánamo o nome da prisão, hein? Sim. Titi, não me acerta. Titi. Carrapa. P***, Titi, vai cavando. Quem que é essa? Ah, vem no pai. Ah, não, essa não, essa não. Eu quero a... É essa. Tá bom. C***. Ia vir na minha boca. Eu não sei em quem que eu vou. Sobraram dois. Dá no pai, era do pai. Dá no pai, aqui, ó. Só que acho que eu não tenho mais o scissor, senão ele pulava. Ah, cê é má. Vai tomar no c***, vai. Gente, eu não abri, eu vou fazer. Eu sei que ele é tentador. Vai, cometa. Mentira dessa miséria. Gente, não mexa. Eu não sou e a América. Ah, vamos lá. Gente, não se mexe. Não se mexeu. Carrapa. 170. Não mexe. Não mexe, rapazinha. Segura. Segura, Tiago. Segura, Tiago. Não, não tem nada. Mas se mexeu, pô. Não, mas pô, bateu nele, né? Só não pode mexer aí, tá ligado? Ai. Eu preciso só acertar uma pra empatar? Só mexeu. Não mexeu, eu sem empate. Sério? Sim, ele tá com 170. Eu pensei que eu já tava com mais. Brasileiros e brasileiras. Eu preciso que vocês canalizem a sua energia e confiem em mim, entendeu? Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu não posso perder dois vídeos seguidos, entendeu? Então vamos pra cima. O espírito de Roger Guedes está dentro de mim. Ai, meu Deus. Ela veio forte pra car... Calma aí. É a última volta do jogo. É só acertar. É só acertar a bola que eu ganho. Se eu fosse você, a não iria em mim, velho. Ele vai vir em mim. Ele vai dar o jeito... Ele vai de que vai bater em você. Uma garrafa. Ó. Uma garrafa fazer alguém mexer. Joga na garrafa. Passa aquele 1x0 no golzinho no final do Corinthians, tá ligado? Não, eu prefiro ir pra tudo ou nada. Eu prefiro f***der um baiano. Abre essa p***. Abre o c***, filho da p***. Abre essa p***. Eu vou esperar você abrir a perna. Eu vou esperar você abrir a perna. Vai, mano. Tá bem aberta já, caralho. Fala aí, meus calibrados. Thiago do Futuro passando pra agradecer você por seguir a nossa página no Instagram. Lembrando que estaremos seguindo uma pessoa de volta por semana. Então não bobeia. Vai seguir a gente no Instagram e vem fazer parte da família. Fechado? Então vamos voltar pro vídeo. A ganância matou o homem. Se eu fosse no baiano, era a caixa, mano. É mais um vídeo perdendo essa m***a. Bom, o Scani e o Ian perderam. Terminaram empatado com os pontos e como eu falei, nossos seguidores no Instagram sugeriram castigos e vamos dar uma analisada aqui. O Lenzizinho, mano, grita a c*** em público. Acho que não, né? Sair fazendo surdo Papai Cris em um lugar com gente. Muito obrigado Leo.Raut por enviar a sua sugestão de castigo e bom, bora lá fazer o castigo. Nossa, que m***a, né? Os cara, velho. Então é isso, meus calibrados. Eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo um tanto quanto a gente se divertiu pra gravar ele. Se você se divertiu, logicamente, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos, com as amigas, com as amigas, com os professores, sei lá, com quem, Scani? Com o Cris e com a Cris nesse Halloween. É o meio de terror do Namira, mano. Esse vídeo vai sair dia 6 de novembro. É verdade, mas a gente tá gravando no dia 30 de outubro, então é Halloween. Se você quer se divertir com memes, curiosidades e informações no Mundo na Bola, nos siga no Instagram, arroba na underline milha 10. Acabamos de chegar em 2 mil seguidores, palmas, senhoras e senhores. E é assim como em qualquer outra rede social, tem no TikTok, no Coi, no Twitter, futuramente na Twitch e agora no YouTube. Na tela tem vários outros vídeos pra você assistir, a gente posta vídeo todo sábado 11 horas da manhã, então eu espero ver você na semana que vem. Arthur, vocês já sabem o que você tem que fazer. Tiro da puta, eu sabia! Eu tava esperando tanto! Alô! Ai, meu c***o!